Estamos aqui agora no seu canal de gameplay pura, Mob Dick, com um pouquinho de Wild Rift para vocês, que é o League of Legends para celular. Então vamos lá, ó. Nós estamos aqui na temporada 6, que começa com essa temática aqui das Guardiãs Estelares, que tem como protagonista a Shaiyá. Tem esses dois eventos aqui, ó, que são os eventos principais. Esse evento aqui, Guardiãs Estelares Redimida, você tem que ir completando as missões para juntar essa pontuação aqui de 1500 pontos. Desculpa. E aí você vai ganhar, tem as missões aqui, tá vendo? Meu Deus, cadê? Bora. Isso, ó. Você vai ganhando os pontos de acordo com as... Os vitórios, né? As partidas que você joga e tal. E aí o objetivo principal é comprar o quê? A skin, né? Ou da Shaiyá ou do Hakan. No meu caso, a Shaiyá. Ah, e ser trevosa já saiu de moda. A Shaiyá, Guardiã Estelares, Redimida. Porque ela era... Tava do mal, né? E aí ela ficou do bem de novo. A skinzinha lá. Bonita, né? Achei bacana. E você tem o segundo evento, que é o evento principal. Que é a historinha, né? Vai contando a historinha delas, das Guardiãs. Tá bem bacaninha também. Aí você tem que ir fazendo as missõezinhas aqui e tal. O evento principal. E aí vai ganhando um monte de bônus. Então, eu não jogava com a Shaiyá. E aí eu falei, ah, vou aproveitar. Vou começar a jogar com a Shaiyá. Então eu vim aqui. Vou mostrar pra vocês. Duas partidinhas. Pra ver. Duas partidinhas. Que eu fiz com a Shaiyá. Tá legal? Pra vocês verem um pouquinho de playboy. Eu comecei a jogar com ela faz pouco tempo, ó. Vocês podem ver que nem... Ó. Tá vendo? Três partidas que eu joguei com ela só. Pra você jogar agora. Eu já peguei o boneco. E agora eu quero a skin. Eu vou mostrar pra vocês. Tá duas plays da Shaiyá. E eu vou aqui comentando. Dando as dicas pra vocês. Eu tô no nível... Eu sou... Já duas temporadas que eu tô no diamante, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês ali. Essas partidas são casual, tá? Quando começou a temporada nova. Eu... Agora, né? Resetei um pouquinho. Foi pro platina. Eu não joguei nenhuma ranqueada ainda. Pra gente subir. Depois... Eu vou mostrando pra vocês também as ranqueadas. Tá? Essa aqui é casual. Um pouquinho mais bagunçado. Eu tô no sábio. O que é isso aqui? Aparecendo aqui. Eu não sei o que é isso aí. Fica esse negócio chato aqui na frente. Tá tudo. Tropas liberadas. Ai, saiu. Pronto. Então, vamos lá. Eu, vocês viram que eu opto por comprar... Aquela... Não sei se eu fiz essa... Essa aqui foi a primeira partida que eu fiz com ela, né? Mas, é... Eu percebi o seguinte. A habilidade melhor dela... É aquela habilidade... Meio. Que dá velocidade, tá? De ataque. Que todos esses atiradores... Eu posso começar a ser com velocidade. Então, tanto a habilidade... Olha o suporte. Era o suporte. Chorou sozinho. Tanto a habilidade... Que te dá velocidade. É a melhor. Então, a Shaiya é aquela do meio. A Tristana tem também. A Spock também. A Ashe, né? Até a Jinx. Ela tem um conceito dela. Ela é de velocidade. E... O item também. O item que eu gosto de pegar primeiro... É o item... Para os atiradores... É o item que dá velocidade. Não sei se dá para ver aqui, ó. O que é isso aqui? Eu não gosto de deixar que eu peguei, tá? É o mesmo. Ai, tá... Ai, o item, ó. Ai, eu peguei o que deu velocidade mesmo. Tá vendo? Criar aquela faquita da velocidade. E eu gosto de pegar essa... O item de Vigia aqui. Eu gostei dessa roça aqui. Essa nova que eles lançaram. Depois eu mostro a build que eu fiz da Shaiya pra vocês, tá? Ai, ó. Aí eu comprei a espadinha que dá dano agora. O segundo item. Eu não jogava com a Shaiya antes. Eu não jogava com a Shaiya antes. Está bom. Ele não jogava com a Shaiya antes. E aí, ó. E aí Olha o quanto de dano que deu Cara, dá bastante dano A gente tem a metade da vida dela, não sei se vocês viram, né? Então agora a gente vai começar aqui no canal, tá? Trazer um pouco, eu já jogo World Drift, já tem, essa já é a terceira temporada E eu cheguei no diamante já, né? Deixa eu ver, eu vou mostrar aqui pra vocês Ah, eu já troquei aquele item lá, peguei aquela espada maior lá De 1500, né? Ixi, o que isso fez ali, hein? Eu vou começar a mostrar um pouco do... Aí, ó Ah, não Quase, hein? Olha, gente Vou começar a trazer mais do World Drift pra vocês Porque o canal era só jogos de computador, né? E eu meio que goiava um pouco como fazer Mostrar os celulares E agora Eu vou usar esse recurso Que é o replay Aí eu pego as partidas mais bacanas Pra mostrar que tem alguma coisa pra gente poder comentar E eu vou trazer pra vocês Eu troquei o segundo item também Então, no próximo eu já consigo pegar Fechar o primeiro item completo Depois eu mostro a build que eu montei pra ela, tá? Pra vocês Eu vou fazer Essa... Essa live Essa não é live, né? É replay Mas eu vou fazer esse vídeo mostrando duas partidas, tá? Com a Shaya E eu ia... Olha, tá ali que eu comecei a jogar com ela agora Não é um... Não é um boneco que eu tenho experiência E mesmo assim De três que eu joguei, eu ganhei duas, né? Eu fui bem em duas E na outra que eu perdi, eu não fui mal não É porque o time também não ajudou muito A gente não joga sozinho, a gente joga em time Eu achei ela boa sim Não sei se eles deram uma bufadinha por causa do evento, né? Porque a Riot faz isso, né? Você quando lança um personagem O personagem é quebrado Depois eles vão nerfando o personagem Mas lançam ele quebrado pela vez Tem bastante, né? Depois eles vão quebrando Depois eles vão nerfando E aí como o evento Ela é a principal Não sei se deram uma bufadinha Eu achei ela boa E eu já tinha jogado com ela anteriormente Eu tinha não gostado tanto Mas é porque ela é... Tem essa questão de jogar as pênis Você buscar de volta Essa dinâmica, né? Dela Não é muito fácil Pegamos o dragão Pegamos o arauto Pegamos o dragão Pegamos o arauto Agora eu vou pegar o item principal Primeiro item, né? Vou fechar o item Quer ver? Será que vai dar? Acho que não dá o dinheiro Acho que não dá Ai, deu, pô Tem aquela chuva de canivetes Que causa lentidão Nos adversários Aliás, peguei a botinha também, ó Então é... Essa chuva de canivetes Eu acho bem bacana também Para os atiradores Porque eles causam... Ele causa lentidão, né? Conforme você vai dando dano Você vai causando lentidão Ai, eu comprei mais um item aqui, ó Aquele de 1.200, né? Estão atacando a torre superior Uma foice Torre inimiga destruída Quebraram minha torre Quebraram minha torre Ótimo! E é um dano aqui da Um daninho bom, viu? Eu gosto de, depois eu vou mostrar como é que eu monto, e para os atiradores eu costumo pegar a bota vampira, porque ai quando você vai matando você vai recuperando sua vida, eu acho que é uma das melhores, depois você atira 2, com a atira 2 você fica mais recuado mesmo né, ai já igualei, até a camada não percou, ta vendo? Torre inimiga destruída, chato inimiga eliminado. Eu vou pegar a botinha vampira agora, só primeiro ali de cima, peguei nada, peguei mais um item, tem que ter aquele manto lá, que dá crítico né, aquele manto de mil lá, que dá crítico. 20k60 12k40 Ch tubi 4 Não me deixe. Ah, já peguei o anime. Três a um, três a um, papai. Vai dar um. Coelho, deixa eu encher o quadro. Comprei alguma coisa. Ah, eu completei a espadona. Aquela espada que dá vampirismo também, tá vendo? Fazer o arau. Fazer a dragão. Fazer a dragão. É, a primeira vez que eu estou usando esse recurso de gameplay aqui, tá ligado. Eu vou empurrar um pouquinho essa lane aqui. Caramba, eu vi tanto era uma limpa lá, hein. Ah, eu mal faz. Tô doze já, mano. Eu ia recuar e eu decidi ir pra cima. Como eu vi que eles estavam tudo ali no meio. Falei, ah, vou levar mais uma torre, né. Aí eu fico na vantagem na lane. Aí, você usa o botão do meio ali, a habilidade do meio? A habilidade que acelera. Aí, recombra aí. Prazer se render, eu acho. Acabou. Acabou. Essa foi, irmão. Você viu que foi rápido, né. Treze minutinhos a partida, hein. Acho que foi a primeira ou segunda vez que eu liguei de xaiá essa daqui. Aí, ó. Ainda ganhou uma medalhinha. Beleza. Eu vou mostrar pra vocês a build que eu fiz pra xaiá, tá. Cadê xaiá aqui? Deixa eu comer em cima. Então, a build que eu fiz pra ela é essa daqui, né. O que eu falei. Chuva de carnivetes, que causa aumento dano, a velocidade de ataque, taxa de crítico e ainda causa lentidão nos inimigos. Então, assim, né. Mais dano, mais taxa de crítico e vampirismo. Aí, eu sempre faço assim. Com todos os bonecos, tá vendo? Eu boto a bota, sempre em terceiro e sempre coloco a bota simples. Porque aí, durante a partida, você decide que bota que você vai usar. Então, eu faço isso com todos. Vocês vão ver, tá vendo? Todas as builds eu faço isso. A bota sempre em terceiro. Porque a bota você tem que adaptar de acordo com o que tá acontecendo no jogo, tá. Então, eu faço assim e na hora eu escolho que bota que eu vou usar. Com os atiradores, normalmente, é a bota de vampirismo. Que é essa bota aqui, ó. Né? Grevas Vorazes. Agora, se você tem um inimigo que tá te travando muito, que tem muito dano mágico. Um maluco muito chato, um brand. Toda a te trava. Né? A serafine mesmo. Tem outros aí. Ou um timo, né? O timo fica mais na rota do top. Aí, eu vou usar o de mercúrio. Porque a gente dá mais tenacidade e resistência mágica. Por isso que você tem que adaptar a bota de acordo com a situação do jogo que você tá jogando. Por isso que eu deixo sempre a bota em aberto. Tá vendo? E o último encantamento também é a mesma coisa. Normalmente, pros atiradores, se você tá numa situação em que você tá sendo muito atacado. Você tá mais se defendendo do que atacando. Então, geralmente, eu uso essa. Porque aí, se você tá numa situação que você ficou sózinho lá e tá tomando. Você usa isso aqui pra você ganhar tempo. De chegar a um resgate. De chegar ao seu reforço, né? Ou de você recarregar uma habilidade. Alguma coisa assim. Agora, se você tá atacando mais. Esse aqui, pros atiradores, é uma boa também. Porque aí você tem que dar uma avançada já tirando já. E tem essa aqui também, que é aquela situação que eu falei. Se você tem um maluco muito chato, toda hora te trava e te mata. Tá com uma ult muito forte já. Né? Aí você usa isso aqui. Porque isso aqui você se livra do travamento, né? Do controle. O outro que eu uso é essa espada aqui. Que dá mais ataque. Mais crítico. Então, vocês viram que eu vou escalando muito dano, né? Aí você vê, às vezes, o cara joga e o cara não dá dano. Porque o cara não sabe comprar item. Você sempre, sempre... Quando você vai montar a sua build, você tem que reforçar a característica do personagem. O canhão fumegante, mais crítico, mais velocidade e velocidade de movimento. E por último, uma armadurinha, dano e a ressurreição, né? As runas. Aqui, ó. Acúmulo de velocidade. Lembra da questão da velocidade, mais uma vez? Ela já tem essa habilidade, né? Que é a habilidade do meio dela, que dá mais velocidade. Então, a gente vai reforçar isso. Vampirismo. Eliminações que te dão mais vida. Etenacidade. E eu tô usando esse daqui, né? Que me dá... É bom assim, por exemplo. Você quer fugir. Aí eu uso o escudinho. O feitiço aqui do escudo. E eu vou ficar com mais velocidade pra correr, entendeu? Ou mesmo se você usar um flash, você vai ganhar velocidade. Então, eu tô usando esse daqui num momento. Poderia ser outro, tá? Esse é um que eu poderia mudar. Tô testando esse. E o feitiço é o escudo. Eu gosto de usar como atirador, geralmente o escudo. Quando a gente tá começando a jogar, a gente usa muita cura, né? Mas quando a gente aprende, quando a gente evolui no jogo, você vê que a cura não é tão importante. Se você tem habilidades vampíricas, como a que eu tenho. Eu tenho a runa, vampira. Eu tenho aqui essa espada vermelha, vampira. Eu posso ter a bota, que é essa, né? Se dentro é por sangue. Eu tenho a runa, vampira. E eu posso pegar ainda uma grevas, né? A bota aqui, não essa, mas evoluir pra vampira também. Ou seja, você já vai curar se você atacar, né? Então, o escudo é mais importante. Porque o escudo permite tanto que você avance pra eliminar o inimigo. O cara tá fugindo, tá quase morrendo. Se você quer ir pra cima dele, vai ter um suporte lá, tem uma torre. Você usa o escudo pra tentar finalizar o cara. Ou pra você fugir. E aí, somando com esse feitiço aqui, com essa runa. Você ainda ganha velocidade de movimento se você usar o escudo. Entendeu? Então, essa é a build que eu fiz pra ela. E agora, vamos ver mais uma partidinha. Aqui, só pra mostrar pra vocês, tá? Aqui o meu perfil. Ó, esse manto que tem aqui, tá vendo 5? Quer dizer que na temporada 5 eu já cheguei no diamante, ó. O mais alto aqui, ó. Diamante 3. Eu caí agora pro Platinum, que resetou, né? Na atual temporada. Eu comecei a jogar na temporada no ano passado, esse jogo, tá? Tem mais ou menos um ano que eu jogo. Então, eu tenho que voltar pro meu diamante. Agora eu tô Platinum. Só pra vocês... Depois eu vou... Depois eu mostro aqui pra vocês. Que mundo é o que eu mais joguei. Eu tô entre lá os... Já cheguei no top 100 com mundo já. Mas... Depois eu mostro pra vocês. Vamos fazer mais uma partida da Shaya. Aqui a build, tá vendo? Ó, nem chega a comprar tudo. Os caras já... Já perdem antes, né? Vamos lá. Aqui eu usei o cinturão. Vamos ver a segunda partida da Shaya agora, hein? Agora eu encontro um Lucian e um Nautilus. Essa aqui o cara trollou, né? O inimigo, né? O cara pegou uma Soraka pra ir no Jungle. Aí o inimigo trollou, né? Facilitou um pouco pra gente também. É casual, né, pessoal? Vamos lá, ó. Ó os índices, Cocô. Eu tô aqui no quarto aqui, ó. Só o quarto aqui do Azulzinho, ó. Eu sempre pego... Eu prefiro esse sentinela. Eu sempre começo com velocidade. A faquinha aqui da velocidade de ataque. E aí eu pego a habilidade do meio dela. Que também me dá velocidade, entendeu? A habilidade do meio dela também me dá velocidade. Então eu reforço. Se eu usar a habilidade mais o item, eu fico com mais velocidade ainda. Ó, estão os três aqui, tá vendo? Eu vou pegar na Soraka, na Altilus e Lúcio, né? Esquece que você como atirador tem que focar no farm. Fica sempre o movimento pra fugir das habilidades dos caras. Dos... Dos puxões, dos travamentos. A gente tá tudo cheio de vida, não sei se vocês repararam. Eu e a Lux. Os caras estão tudo machucados. Eu sou três. A Soraka não é tomada. O Nautilus. Aí eu dei o flash errado, tá vendo? Era pra dar flash em cima do Nautilus. Se eu não direcionei, ele voltou. Ele foi atrás do Lúcio. Eu ia matar o Nautilus. Mas... Eu não apertei o direcional. Eu só apertei o botão do flash. E aí ele foi atrás do Lúcio. Ela, no caso, né? Xayá. Não se lembra ainda, né? Eu não quero levar o Nautilus. Já? A cobrinha. Espada de dano. E dei um up na de velocidade. Vamos lá. Inscreva-se. Ou mensagem. Ou mensagem. Hmm. O que é isso? Olha o dano que vai dar agora. Nautilus, você correu. Essa puxadinha da espuma dos campeões parece que dá mais dano do que nas tropas, né? Aliado eliminado. O que é isso? 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 Eu gosto de pegar... Eu estou fazendo assim... Eu pego o primeiro item. E depois eu pego... A bota e as duas botas. A bota básica e a bota já com alguma habilidade. Aí eu vou pro segundo item. Aí depois que eu faço o encantamento da bota. E eu to utilizando o tipo de dedo. Aí você vem, conforme eu vou batendo eu vou recuperando vida. Tá bom o que diz. 5 debatas. Aí você tira descuidada. É isso aí já Texas. Os danos. Tá bom, vamos recuar, tá vendo, recua, tá bom, já levantou, volta, vamos ficar muito concentrado ali. Nessas horas o cara morre, quando o cara começa a insistir muito no mesmo lugar. Aí eu comprei já aquela facezinha, já pra fazer o segundo item já. Ó o Lucian deles, tá vendo como ele faz a build parecida com a minha? Olha aí ó, a build dele como tá parecida, tá vendo? Do Lucian deles, do atirador deles né. Tá todo mundo fazendo isso aí galera. Essa é a build de atirador. A velocidade de ataque também. Usando habilidade também, lógico. É a build com habilidade. Então aí a habilidade da Shaiya, a adversidade é a principal. Então eu faço assim geralmente, eu pego as três habilidades né, primeiro. Aí pego a segunda né, que é a velocidade. Pego a ult. E pego a sexta né, sexta compra que eu faço. É a de velocidade de novo, eu fico nível 3 com ela. Aí depois eu subo as outras, tudo nível 2 né. São duas habilidades de Aush pro nível 2. Aí eu viro a de... A de... Aí depois que todas estão com nível 2, eu boto nível 4 na do meio. Essa é a build que eu costumo fazer. Aí depois eu vou melhorar nas outras. Eu acho que a de puxar as penas, é melhor do que a de lançar aquelas duas peninhas. Então eu fortaleço ela primeiro, a ult, antes de fortalecer aquela primeira habilidade lá, que é de jogar as duas peninhas. Essa aí é a última que eu deixo no último nível. Aí eu comprei um crítico né, se eu gira aqui. Na verdade crítico. O item de crítico, quer dizer. Essa eu acho que foi a segunda vez que eu li com ela, na verdade. Eu não preciso ter uma noção. Ó o dano, ó o dano. Ah, ele fugiu. Ele fugiu da do... Mas eu já vi o damage e já deu já. Olha como eu vou recuperando o Viesa. Agora eu dou a ult dele. All out. Usou a poder dele. Que cura, ó. Olha, eu vou recuperando o Viesa só de batalha. Inimigo inimigo. Vai tá fazendo um dragão, ó. Pedindo ajuda. Fá alinhão. Quer ver junto. Eu quero comer onás para vamos nós. Esqueci. Peguei. Asas são? É que as vezes o jungle vê o cara pra cima e o jungle vai pra cima do cara, tá certo? Não deixar o cara chegar em cima, o inimigo chegar em cima, entendeu? Agora a gente já começou a ficar com a vantagem, tava equilibrado o jogo até então, agora a gente já tá na vantagem Agora dá pra levar tudo Preciso levar debaixo lá com o baralho Leva a torre e recuo, os caras vão vir com o blue pra proteger Aí vou terminar o segundo item Que é aquela espada de... Olha só, olha o Lucian deles É a mesma itemização, tá vendo? Acedenta por sangue também Segundo item Ah, eu peguei a botinha A botinha não, o encantamento De aquele que você avança atirando, né? O cinturão Hextech E já tô começando a fazer o terceiro item Quarto, né? Se for contar com o cinturão É que a botinha a gente não compra, né? É que a botinha a gente não compra, né? Eu vou destruir Da Twitch Que vem no meio da minha build E sempre se comunicando, tá vendo, galera? Pega pinga, avisa o que você tá fazendo Se comunicar E ouvir a comunicação Se atentar pra comunicação Dos seus parceiros E seguir as causas, né? Não adianta, né? O cara quer jogar sozinho Tá gravando um jogo pra um time Agora é o único de volta A gente tem que tá entronzado Se não Se não Se ganhou o Ronaldinho Agora você tá jogando no Ibs Vai perder, não tem jeito Só se o outro time for pior, né? Conseguir ser pior Olha aí a pontuação que eu fiz Fiquei em primeiro lugar Em termos de pontuação, né? Eu ganhei duas medalhinhas De monstro e de ouro Então é isso, galera Essa é a Shaya Espero que vocês tenham gostado A gente vai vir com mais vídeos pra vocês Do Wild Rift O LOLzinho Beleza? Daqui a pouco a gente volta com mais Tchau 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 Tchau